Oi, eu sou a Mara e eu tô começando aqui mais um vídeo no TR com elas. Hoje eu vou gravar aqui o banho com a minha mãe, a vovó, que tem experiência com três filhos, porém já perdeu porque já estamos com nossos 40 anos nas costas. Tem um de 41 anos, eu com 38 e o Emanuel com 34. Então já perdeu tudo, ela vai refrescar a memória hoje. Vamos junto? Já preparamos aqui a aguinha. Dá o termômetro lá para a gente restar. Acho que tá bom. Tá muito bom. Julinha tá enorme, pesada. Quando chegar com 5 quilos, como é que vai ser? Né, filha? Mãe, vamos segurar. Não vai dar conta. 5, 6 e aqui é o meu. Ai, meu rosto não. O rosto primeiro, mamãe. Vamos tomar banho, filha? Eu adoro tomar banho, mamãe. Adoro. Eu adoro tomar banho. Eu adoro tomar banho. Não pode se mexer, que daí desequilibra tudo. E aí, sabonete, sabonete. Pega a cabeça. Cabeça rosinha. Minha gulha. Minha gulha. Vamos lá. Tu trouxe a toalha, trouxe. Muito. Vamos passar para o corpinho agora. Pesada, 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 pesada. Vou tomar, vou soltar o cabelo. Aqui vai. Solta o cabelinho. Banho a 4 mãos, mamãe e vovó. A vovó tá despedindo hoje, né, vovó? Vai ficar com saudades? Nossa, e como, né? Como eu vou ficar com saudade dessa coitinha? Vai ficar com saudade dessa pirulitinha. Da pirulitinha, da Mara, da mamãe, né? Já pensou? Tá muito longe, muito longe, né, Julia? Tô longe, né, minha avó? Eu não sei. Minha gulha. Que dólar da cara, de verdade. Minha gulha. Eu não sei. O meu Deus que foda, né? Você é grave. Segura lá? Ah! Ai, mãe. Nada, amor. É que isso tinha. Me enjoo agora. Foi só eu tirar a fralda, danada. E você Agora vamos sem fralda Vamos pelada, direto com o banho E sem fraldinha Aproveitar que tá quentinho Isso vai ser muito parecido a paga Vai ser igual o papai, já tá encarando a cama Olha como gosta de banho Graças a Deus Igual a mamãe, né filha? Eu já tomava banho com a minha mãe Eu amava, né? Alguns momentos depois Tante aqui pra hidratar as minhas pernas Espada Julinha A quatro mãos tem hidratação Oi, Gauleura Não esquece de se inscrever no canal E deixar um likezão pra nós Que ajuda muita gente a fazer o conteúdo, né filha? E comenta, comenta o que tá achando aí da nossa rotina Pronto, toda hidratada É que eu vou colocar uma roupa Eu vou colocar na nossa Vamos colocar, né? Levantar e aí tiramos essas coisas Meu Deus do céu, que cheirosa Esse menino, meu Deus Como eu tô cheirosa Eu não choro pra tomar banho Muito madura Eu adoro banho Filha Dica pras mamães aí, ó E futuras mamães A melhor coisa é Body de botão De frente ou de lado Esse body que tem que enfiar pela cabeça É tenso Assim é a melhor coisa Prático E não incomoda o bebê, né? A hora de enfiar pela cabeça Que isso? Quem sabe faz ao vivo Eu perdei, eu perdei, eu perdei Será que tem cocô? Vou ter que abrir, né? Nós vamos ter que abrir, né mãe? Gente, olha E ela fez aqui o que? Ela fez um pouquinho de cocô Quando eu tava terminando de banhá-la Vamos ver se tem premiação pra nós Vovó Maria Não, não Isso é Essa é a minha É impremiação Que coisa, hein, Julia? Vamos esperar um pouquinho Outra dica aqui é Ela sempre me engana Então agora eu vou enganar ela Eu abro a fralda e vou esperar um pouquinho Porque às vezes eu tiro a fralda Ela solta mais uma Faz mais um cocôzinho É, um cocôzinho Então ela suja todo o trocador Então vou esperar um pouquinho Né, filha? É, é, é Olha como olha pra câmera Eu sou igual meu papai Eu sou Adoro Ó O que que eu falei? Tô pós-graduada Uh, fez um monte Tô pós-graduada, galera Me sigam para mais dicas Maracematos No Instagram Ai, muito engraçado Eu falo pro Léo Eu falo Espera que eu já tô conhecendo a minha filha A hora que eu tiro a fralda Ela dá mais uma abrenhada Só você, né, Julia? Dois mil anos depois Trocamos Limpamos Não vou dar o do banho, né? Passei um lencinho aqui umedecido Ficou zero Passei uma pomadinha Que ela já tá começando a ter uma irritaçãozinha leve E terminando aqui de botar roupinha, né, vovó? É Isso aí E aí eu chamei os últimos chameigos Nem vai dormir essa noite, né, vovó? Uhum Gosto de ficar com ela, né? É isso aí Acabou a estadia da vovó aqui Foram 19 dias Foi muito importante A gente quer agradecer a vovó Aproveitar o vídeo Que foi um amparo aí pra toda a família Pra mim Pra Juju Pro papai Pra todo mundo, né As comidinhas da mamãe Que foram muito importantes E a gente, né Passa por um momento difícil As mamães, né As mamães podem ter uma depressão pós-parto Ou baby blues Isso aconteceu comigo Fiquei bem chorosa Não de tristeza Mas assim Tudo que eu via Eu chorava, né Chorava de alegria Chorava de tristeza Chorava se passava uma formiga na minha frente Ou se passava a Julinha no meu colo Então assim Foi muito importante Essa presença da mãe aqui comigo Muito obrigada Também Então a gente encerra esse vídeo Com essa imagem aqui Das três gerações Eu Não, começa pela mãe Eu e Júlia Três gerações aqui Da família Crescêncio Matos Amâncio Amâncio Agora, né filha Tem que levar o nome do papai, né Mas gosta de uma câmera, gente Que isso Dá tchau, pessoal Tchau, galera Obrigada por assistir Não esquece de deixar um like E se inscrever no nosso canal Até a próxima Uh Tchau 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 Tchau